Olá, meus amigos! Belezinha? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Então, pessoal, no vídeo de hoje, vou dar uma dica para vocês. É dicas em vlog do canal. Vou dar uma dica para vocês de geladinho, din-din, chup-chup. Cada cidade tem um nome diferente, né? Então, eu estou fazendo aqui, gente, ó, meus geladinhos, ó, meus sacolé. Tem gente que chama sacolé também, né? Tem gente que chama sacolé, ó. Meu chup-chup, porque esse calor que está, gente, nossa, me deu vontade de fazer. Aí, o que eu estou fazendo, gente? Eu peguei aqui, ó, que eu comprei dois pacotinhos de kisuko, ó. Só que esses são zero açúcar, tá vendo, ó? Estou fazendo zero açúcar, porque, né, tem que ser sem açúcar. Tem diabetes, acho que a pessoa já sabe aí. Então, eu comprei esses dois aqui, ó, fazer de limão e de laranja, sem açúcar. Aí, eu vou mostrar para vocês aí como é que eu faço o meu din-din e o meu geladinho. Já vi dicas, gente, que o pessoal usa. Eu estou aqui tentando fazer, já tem uma meia hora e não deu certo. De repente, alguém, se eu ver que eu consegui aí, me manda o link de um vídeo aí que alguém conseguiu de verdade, que eu não consegui, que eu tentei. A meia hora eu estou tentando fazer, já estraguei o saquinho, já estraguei um monte de coisa aqui e não deu certo. Usando isso aqui, gente, ó. Usando linha, nylon, cordinha, qualquer cordinha que você estiver aí. Para fazer aquele vídeo que tem no TikTok, que tem no Instagram, tem vários lugares, tem no YouTube que tem aqui. O pessoal que usa uma cordinha, que bota o sacolé aqui, o din-din e tal, não sei o que, aí puxa e sai para o outro din-din amarradinho. Não deu certo, gente. Estou tentando um tempão já. Já perdi dois saquinhos e não vou perder mais. Então, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu faço o meu din-din, meu geladinho, meu sacolé. Tá bom? Então, eu comprei um pacotinho. Aqui vem 100 sacolés. Ele foi 3 reais, ó, o pacotinho com 100. Aí, estou fazendo do meu jeito mesmo. É do jeito que eu faço, do jeito que eu sei fazer. O que que eu faço? Eu pego aqui o saquinho, né? Pego o ladinho de árvore aqui. Pego o meu bom e velho cone de plástico, cone de plástico que eu comprei, que eu uso para fazer minhas receitas aqui. Aí, pego, simplesmente, passo simples, bota aqui, ó, o kisuko, né? No caso que vocês vão usar aí, o suco de fruta natural e tal, ó, coloca aqui até a altura que eu quero. Bota até aqui no biquinho assim, ó, tá vendo? Nessa altura aqui, dá um espaço só sobrando. Aí, tiro aqui o maconinhozinho, ó, deixa aqui assim. Aí, pego com o dedo e seguro aqui, ó. Aí, eu rodo, ó, rodo bem rodadinho. Para, às vezes, ficar bem apertadinho. Aí, a parte de cima aqui, rodo com a mão também, ó. Aí, o que que eu faço aqui? Eu pego e faço assim, ó, dou uma giradinha, ó, para trás. Enfio a pontinha para frente, ó. Fiz assim. Aí, pega a faca, com a ponta da faca, ó, e empurro para dentro aqui, ó. E empurro para dentro, tá a argolinha que ficou ali, a pontinha que ficou, ó. Empurro para dentro. Pera que tá muito alto aqui, gente, não tô conseguindo fazer. Ó, empurrei para dentro e já fechou. Aí, tá vendo, ó? Já fez a fechadinha, ó, pega a faca aqui, ó. Segura aqui na parte de cima dos saquinhos, segura embaixo e puxa. Puxa para cima e puxa para baixo, ó. Para poder apertar o nozinho, ó. E ficou assim, ó. Fechou. Fácil, fácil, ó, tá fechadinho, ó. Não tá vazando, perfeito. E tá pronto o meu dindinho, meu geladinho, meu sacolé. Fácil, prático. Não tem que usar essa técnica milaborante aí. O pessoal tá fazendo de amarrar com cordinha, puxa para lá e puxa para cá. Que eu não consegui fazer, gente. Eu tentei, não consegui. Aqui na minha cidade, gente, a gente tá fazendo... Deixa eu ver que temperatura que você vê, ó. 39 graus aqui em Rio de Fora hoje. Agora são exatamente 3 e 17 da tarde. Então, não tem calor que aguente, né, gente? Então, eu vou fazer esses sacolés aí, dindinho, pra poder ficar chupando aí, pra poder dar uma amenizada, uma refrescada, né? Então, já fiz aquela quantidade ali. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacolés com 1 litro de suco. Aqui tá dizendo que faz 1 litro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Faz 1 litro, né? Com um pacotinho desse. Agora, então, eu tô fazendo de limão. Daqui a pouco eu vou fazer o de laranja, vou botar na geladeira e depois tomar sacolé. Tá bom? Então, uma dica rápida, prática, simples e pra poder mostrar que esse negócio de cordinha, essa cordinha de, né, costiga, isso aqui, dá certo não, gente. Tentei, tentei com dois tipos de cordinha e nem tudo que a gente vê na internet funciona, nem tudo que a gente vê na internet é verdade. E eu já caí várias vezes esses truques baratos, esse tipo de conversa afiada aí. Não sei como é que a pessoa conseguiu, não sei se tem que ser um tipo de barbante, um tipo de corte específico, poder fazer. Não sei o que que a pessoa arrumou. Num vídeo parece que a pessoa conseguiu fazer, mas eu não consegui. Tentei, vi vários vídeos aqui, não saiu. Então, eu vou fazendo do jeito antigo, do jeito mais fácil, do jeito tradicional, que é mais fácil, mais prático e dá do mesmo jeito, né? Então, isso aí, gente. Uma dica rapidinha, espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de se inscrever, se inscreve aqui embaixo, é de graça, não paga nada, é 0,800. E compartilha o vídeo que vai chegar com a gente aqui no nosso canal, na nossa família, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos, e os próximos vídeos. Com bastante din-din, bastante sacolé. Valeu, gente. Um grande abraço pra todos. E olha aí, pessoal, o resultado. Rendeu vários din-din, vários geladinhos, vários sacolé. Cada um chama de nome numa cidade diferente, né? Então, minha cidade lá era sacolé. Aqui em Juiz de Fora, acho que é geladinho, din-din, chup-chup. Então, é. Rendeu bastante de limão, igual eu falei, de limão e de laranja. Ó, zera açúcar. Que delícia. Vamos chupar sacolé para refrescar o calor. Valeu, gente.